Esse amor é leigo do funk, lançou mais uma né Acordei bem cedo, me lembrei da donzela Mercenário é Maria Gasolina Disseis de mim, só porque sou da favela De chinelinho, a baiana da quebrada Vida mudou, papai do céu abençoou Perdeu novinha, porque hoje eu tô que dou Do jeito que tu gosta, do jeito que tu queria De fuguetão no grau, rasgando nas pistas A juju na cara, e no pé o Nike mola Gordão de ouro, pó de paco, cê adora Agora chora, implora e não sai da bota Escuta o onco da meiota Sai pra lá que não arruma nada, não arruma nada Se antes não queria, hoje que não vai querer Se apaixonou com os claqueiros Vi um pós-podo, mas não se gol de tado Minha água, tu não vai beber Se antes não queria, hoje que não vai querer Se apaixonou pelos claqueiros Vi um pós-podo, mas não se gol de tado Minha água, tu não vai beber Minha água, tu não vai beber Minha água, tu não vai beber Acordei bem cedo, me lembrei da donzela Mercenário é Maria Gasolina De seis de mim, só porque sou da favela De chinelinho, abaianas na quebrada Vida mudou, papai do céu abençoou Perdeu novinha, porque hoje eu tô que tô Do jeito que tu gosta, do jeito que tu queria De foguetão no grau, rasgando nas pistas Ache o juju na cara e no pé o Nike mola Cordão de ouro, pó de paco, cê adora Agora chora, implora e não sai da bota Escuta o onco da meiota Sai pra lá que não arruma nada Não arruma nada Se antes não queria, hoje que não vai querer Se apaixonou pelos claqueiros Vi um pós-podo, mas não se gol de tado Minha água, tu não vai beber Se antes não queria, hoje que não vai querer Se apaixonou pelos claqueiros Vi um pós-podo, mas não se gol de tado Minha água, tu não vai beber Minha água, tu não vai beber Minha água, tu não vai beber E aí, DJ L6 Brabo Memen Cachou Brabo Memen Cachou Brabo Memen Cachou Legenda Adriana Zanotto